E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo ao primeiro de Clash Royale Sim, é o primeiro que pode ser de muitos, pode ser de poucos, vai depender do feedback de vocês Eu sei que todos podem jogar Clash Royale, porque ele é de graça, ele tá disponível para Android Então é disponível para iPhone, é só você entrar na sua Store e você pega o joguete Assim que eu falei que eu tava jogando, eu recebi uns 25 mil convites de clã Eu tô vendo de vocês aí qual que vai rolar, se pode a gente criar um clã nosso Mas enfim, óbvio que vai depender do feedback de vocês, afinal de contas, é um jogo mobile, né? Ter uma estrutura para gravar mobile não é muito fácil aqui no Brasil Então eu fico muito feliz de poder trazer esse conteúdo aqui para vocês, beleza? Olá Clash Royale, como o nome já fala, é um Clash of Clans, só que é da mesma empresa Mas é outro jogo completamente, não completamente feita não, mas bem diferente A gente fez ele, de maneira geral, é que ele é real-time de estratégia, ele é muito divertido mesmo e muito viciante Se forem enrolar mais vídeos aqui, todo vídeo a gente vai começar da seguinte maneira A gente vai começar abrindo baús, né? Então a gente vai começar... Ai, carai, tá alto que eu passei, eu não sei se pra vocês tá tão alto, mas pra mim tá alto que só a porra Então, a gente vai começar todo vídeo abrindo baús Então nesse aí eu tenho dois ouro, esqueletos, cavaleiro, servos, o mini P.E.K.K.A. muito bom Porque eu tô usando ele no meu baralho, como assim baralho pra top? Bom, é o seguinte, aliás, eu tenho mais caixas pra abrir, então vamos primeiro abrir todas as caixas, certo? Eu comprei esse negocinho verde, então se a série der certo eu continuo só pra gente fazer o baú opening Ganhei goblins, ganhei outro mini P.E.K.K.A. Isso é bom, e a gente vai abrir mais este baú aqui agora, certo? Abri ouro, abri servos, torre de bombas, bom Vamos abrir aqui por último um douradão Podia vir um príncipe, né mano, queria muito um príncipe Arqueiras, goblins, torre de bombas, flechas, ok Como assim baralho pra top do que você está falando? É o seguinte, você vai escolher o que você vai usar na batalha, né? Eles estão lá em cima, vocês podem ver que eles tem um costinho em... Como é que fala? Em mana, né? Nesse negocinho roxo que seja, tem um custo médio aqui embaixo E aí você pode montar, inclusive você pode melhorar as suas tropas Então você, cada carta que você compra, você pode upar as suas tropas Que nem eu estou melhorando as minhas neste momento Eu gosto de usar essa estratégia, esse deck Porque com ele eu tenho uma tática de defesa e uma tática de ataque Na realidade uma coisa que está me dificultando um pouco é essa cabana Eu estou usando ela muito pouquinho mesmo Mas eu só vou substituir ela quando eu ganhar esse príncipe E está muito difícil de tirar esse príncipe nessas cartinhas Enfim, vamos lá pessoal Você vai clicar aqui em batalhas, já podem ver que eu estou na arena 2 Eu tenho uma técnica para defesa e uma para ataque Beleza, começou a gente jogar contra o Johnny, ele é o visitante Eu estou com minha tática de ataque na mão Eu vou esperar o momento certo é agora Foda-se, eu vou para cima Eu gosto de jogar um grandão, porque ele vai direto nas torres E ele tanca e uma mina de tiro para ajudar ele O problema é que o cara spawnou uma bruxa do outro lado Isso pode me dar dor de cabeça Ou não Eu vou mandar um mini P.E.K.K.A. aqui E ele vai dar dano para cacete, porque ele é bem forte Beleza Agora, talvez fosse o momento de ele jogar mais cedo Mas não, porque ele está quase derrubando ali aquela primeira torre dele E ele vai ficar botando pressão mesmo dos dois lados O cara vai ficar em choque Ele mandou um guerreirinho Mesmo que eles estão dando conta do recado Ele vai morrer para a minha torre Então eu vou aproveitar para acumular pontinhos Eu vou segurar um pouquinho Cara, em questão de ataque Eu gosto mais de jogar defensivamente, tá ligado? Mas, como o cara aqui está muito lentão Eu vou para cima, caguei Mandei uma vaquina, uma valquíria e uma bruxa Ele mandou outra torre Ele está queimando toda a energia dele na defesa Isso é de certa maneira bom E de certa maneira ruim Eu vou mandar uma bala de fogo ali Eu vou matar o bicho dele E dar um dano fabuloso ali Bom, beleza Minha torre vai matar ela Aqui eu tenho um problema Aqui eu tenho um problema gravíssimo Eu vou spawnar uma mina de arma um pouco mais atrás Para acumular tropas aqui Mas eu tenho realmente problemas seríssimos agora Eu vou colocar arqueiras E perdi, perdi a torre E perdi a torre com certeza Nossa, eu tenho um bravo, velho Eu vou ter que jogar muito safe agora Senão eu vou ter problemas gravíssimos aqui Eu vou mandar esse grandão aqui Caguei Vamos mandar essa ofensa Para tentar derrubar uma das torres dele O fato dele ter duas torres dele Está me dando dor de cabeça Ele teve que queimar a mana Para colocar a minazinha ali Eu acho que vai rolar derrubar essa torre Eu não derrubei Eu não derrubei, velho Sério Tá, agora é a hora de eu botar uma pressãozinha legal aqui Porque ele derrubou bem para cima Eu preciso de uma bola de fogo A bola de fogo está aqui É só eu esperar o momento certo Eu preciso acumular tropas Estou acumulando tropas na defesa Dá para ganhar ainda, velho Dá para ganhar ainda Eu consegui acumular umas tropas na defesa A gente vai derrubar essa torre Porque se acabar com ele com uma torre a mais Eu me fodi Derrubei uma torre Ok, passamos Agora é a hora de botar uma pressão cabulosa Dá muita chance de ganhar agora Vou dar uma torre de defesa Quando é dos 50 segundos finais Começa a dar mais mana Eu estou indo para cima da torre principal dele Na real eu nem precisava disso Mas estou indo para cima dela Ele vai esperar o sud and death Eu estou botando pressão Não estou deixando ele ter espaço para respirar não Isso não precisa estar acontecido É um problema Morte subida Bola de fogo lá no meio Tá, agora eu tenho um problema gravíssimo aqui Que é esse cara vir para cima Eu vou tentar fortalecer minha defesa Eles vão subindo aos poucos Beleza, eu não estou dando espaço para ele crescer também Vamos acumular um pouquinho de pontos Ele sabe que ele quer ganhar na bola de fogo Agora é o seguinte Eu vou mandar um gigante aqui Para spawnar uma bunche aqui para me defender Talvez eu consiga me aproximar da torre dele Para tentar ser um pouco mais agressivo O meu gigante está chegando A gente vai botar pressão agora Porque o gigante veio na hora certa, galera Ele vai bater no castelo dele Ganhamos, Javes Vocês viram como é difícil Técnico, mano Quando você derruba uma tonha Você consegue spawnar suas tropas mais avançadas Eu gosto de jogar sempre na defesa Porque eu acabo sempre acumulando tropas Ganhamos um baú Então vamos para a próxima partida Cara, é realmente bem divertido o jogo Estou na arena 3 Agora vai ser problema, velho Vamos lá Eu não tenho tropas para enfrentar a arena 3 Mas a gente vai tentar mesmo assim Tá, ele mandou ali Então eu vou precisar Eu vou esperar eles chegarem Vamos spawnar arqueirinha aqui Opa Eu quero muito esse príncipe Ele é muito forte Ele é muito OP Ele é muito OP Só se ganha para chamar a galera Está com vários lanceiros Uma dor de cabeça tremenda Eu vou sempre spawnar no meio distante Porque o tempo que meus personagens Acabam gastando para matar as tropas dele Meus personagens se acumulam Eu tenho a vantagem da minha torre Estar dando dano nele, né E eu consigo botar uma pressão Eu não sou nenhum problema Esse grupo aí Eu estou jogando aos poucos Mas eu acho que vai fazer uma brincada Aqui eu tenho um problema seríssimo Eu tenho um grupo de bárbaros Eu subi de nível, né Na real aqui não tem mais Aqueles lance de bronze e tal Aqui é o tipo de arena Vai me dar um trabalho, queridos Bom, eu vou tentar segurar Eu estou com um gigante e uma bruxa Se por algum motivo Eu conseguir acumular 10 de De mana Eu tenho uma chance boa de vencer Ixi, agora deu ruim Minha nossa senhora Como é que o cara está conseguindo Com tanta tropa, mano Para derrubar a certeza Será que o cara está muito bem? Tem um cara muito bom O que fica o problema? Essa gente não é uma bosta Ih, vou perdendo Nossa, o maluco está batendo muita pressão Mas ele foi muito constante, tá ligado? Olha, eu precisaria, mano Eu precisaria dar muita sorte De conseguir pegar ele A técnica de lancedura é muito boa, mano É agora, hein 200 segundos restantes Eu vou pegar 10 aqui Ai, caceta Tá, mano O maluco me pegou No contato, né? Tá, mano Eu peguei um cara realmente muito bom Eu não sei o que ele é de mim Eu não sei o que ele é de mim Eu não sei o que ele é de mim Eu estou preparado, né? Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo de cacete Pior que ele está me segurando, mano Eu não consigo fazer nada Após esse cara Vou tentar dar um rush na direita Não sei o que ele vai fazer Mano, o cara tem um hack E eu não sei o que ele vai fazer Eu não sei o que ele vai fazer Vai acabar, ele vai ganhar O maluco jogou horrores, né, velho Ele foi consistente no ataque dele Eu não consegui dar conta de segurar Quando você está jogando Muita defensiva Se o cara começa a fazer Esses lanceiros É complicado Eu até tenho isso aí no back Mas eu ainda não aprendi A utilizar eles muito bem O maluco me fez isso Eu acho que, inclusive Eu fui rebaixado com essa E sim, eu voltei para a arena 2 Mas tudo bem Porque a arena 2 Eu tenho chance de ganhar A arena 3 Eu ainda sou muito juvenil Para enfrentar ela Então eu prefiro ficar aqui Na arena 2 mesmo Não, arena 3, ó Porra Vamos lá, com calma Dá para segurar 10 de mana E mandar um ataque cabuloso Aqui, ó Meu ataque mais forte, velho É esse aqui, ó Ah, mas mano O dele é mais forte que o meu Minha nossa, ferrou Minha nossa, ferrou Ele mandou um gigante E um cabalinho, um príncipe O príncipe é muito forte Eu vou derrubar a torre dele também Só a cloker dele Não dá para segurar aqui O príncipe é muito forte O cara ganhou O cara ganhou, velho O cara ganhou de segura Caraca, o maluco me estuprou, viado Ele não dá Aquele príncipe Ele mandou Eu mandei um rush muito forte para ele Que é o da bruxa e do gigante Mas ele mandou um rush ainda mais forte Que é o do gigante com o príncipe É muito OP Acho que agora reduziu o nível da arena Acho que agora eu preparei na 2 realmente Na 2 eu me... Ai, na 2 eu me garanto, gente Uh, vamos lá, velho Vocês pegaram bem um vídeo que eu evolui Vamos ver Minha técnica aqui não está muito boa para ser ofensiva Mas eu vou arriscar mesmo assim, velho Mas a técnica das arqueiras com o gigante Funciona bem também Ele vai segurando, ele vai tentando tudo E elas vão dar um suporte de dano para ele O cara lançou um mal win para mim Me ferrou, né? O witch é um bom counter Vou dar uma segurada Vou lançar um larraco de gófilos Estou consideravelmente recuado Talvez eu consiga aí Usar dessa witch para mim Beleza Ih, caralho, uma torre de bomba Vai, torre de bomba é chato pra cacete A gente vai lançar uma bola de fogo para dar dano na torre de bomba E esse cara do outro lado ali, mano Ih, caralho Tinha problemas Beleza, eu vou tentar segurar o máximo aqui de... De mana Vou lançar minha witch um pouco mais atrás Ele vai ter que encarar minhas caverinhas Ele vai ficar tomando dano se eu calculei certinho Minha torre Bom, minha torre está me ajudando nesse ponto A gente vai spawnar uma valquíria aqui do lado dele A valquíria é muito forte Ataque físico na puxa tira bastante dano também Essas torres dele são bem chatas Vou spawnar uma mina de arma aqui para dar uma força Uma mosqueteira A situação está bem complicada A partida está bem apertada, mano Eu terei que dar bastante sorte aqui Tá, essa mina vai morrer para a torre O que vamos fazer é mandar aqui, ó Beleza, a gente apoia ele um pouco A gente está tendo que jogar na defensiva Aí chegou um guerreiro pé, carqueiro de novo A gente está tancando Vamos lançar uma bruxa aqui também Vem um cara pelo outro lado Vou lançar uma mosqueteira desse lado Estão bem Vou segurar um pouco mais a defensiva aqui Agora falta isso Trinta segundos restantes, mano A partida está boa para caramba Aquela mosqueteira vai morrer para a minha torre Então dane Não posso ignorar ela Mas aquele carinha não Então eu mando um pecar aqui também Uma bruxa para jogar um número aqui Uma mosqueteira para matar os caras à distância Vai entrar no subendef Isso é perigosíssimo Agora quem derrubar a torre do outro primeiro ganha O negócio é que agora eu tenho consistência e foco, velho Ferrou, ele vai ganhar só no bombardeio ali Trinta segundos para dar um empate Caraca Bombinha não, bombinha não, bombinha não Bombinha é problema, bombinha é problema Ferrou Ferrou, ferrou muito Preciso que a batalha termine Senão eu vou perder Perdi Nossa, velho Vocês só pegaram e eu perdendo, brother Que merda Mano, eu estava ganhando todas Até eu começar a gravar Foi só começar a gravar Eu comecei a perder horrores Mas tudo bem Vamos lá Mais uma na Linha na 2 Daqui a pouco a gente engata Um número de vitórias bacana O negócio, como vocês viram É muito técnico Mas eu estou muito viciado nisso aqui, parceiro Eu imagino que vocês também Eu só twittei A galera ficou maluca A gente vai fazer o que nessa aqui Beleza, a gente tem um problema aqui Complicado de resolver Que é essa porcaria Desses bichos Ah, lanceiro não, velho Ele é muito forte Ele é muito forte Esse bobo é muito forte Eu não pego essa carta nem ferrando Vamos lá, lanceirinha Bota uma ferra, velho Ah, o cara quitou Ganhei Ganhei, 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 ganhei Ganhei, ganhei Pelo menos isso Pelo menos isso Pode ser assim mesmo Não tem problema não Você é louco, mano Você pode ficar mandando tropa daqui Ah, cara Como vocês puderam ver Eu realmente estou bem viciado nisso aqui Positivamente viciado O jogo é realmente bem divertido É ruim porque ele é o clássico Pay to win, tá ligado? Você acaba gastando dinheiro Comprando aquelas medinhas verdes Pra abrir baús e etc Que eu acho meio complicado Mas ainda assim É um jogo bem divertido E vale a pena você experimentar Se você nunca jogou Crash of Thrones Se você não gosta de Crash of Thrones Não sejam preocupados Porque é um jogo que eu quero tirar Cara, não aproveita essa tela horrorosa Que está aqui no meio Infelizmente não Não dá pra colocar full screen no jogo Mas eu espero que tenha sido o suficiente Pra vocês terem uma noção De como o Crash of Thrones Beleza, mano? Queria agradecer a todos vocês que estão aqui Vocês me pegaram num dia ruim, queridos Eu não consigo ganhar nem a pau Nem a pau Mas foi bacana Foi bacana só pra trazer o jogo Quero ver o feedback de vocês E a gente, quem sabe, melhore Né? Essa é a merda Muito obrigado, meus amigos Por que a gente ainda tá aqui Um beijinho 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 É nóis Muito obrigado, moleque Até a próxima Valeu